Fala, galerinha! Maurício aqui do canal, né? Bem, hoje um assunto sobre Daniela Pérez ou Glória Pérez, né? A escritora de novela Rede Globo e várias outras novelas. O tema é, será que a mãe, né? Glória Pérez, a escritora, mãe de Daniela Pérez, teve algum tipo de culpa em sua morte, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse assunto aqui no canal. Se já gostou do tema, não deixe de dar seu like, seu joinha, comente aqui no canal e aqui do lado inscreva-se no canal e ative o sininho pra todos. Bem, todo mundo sabe que Daniela Pérez, uma jovem, né? Foi morta, esfaqueada, né? E o seu assassino veio a falecer na cadeia. Também não foi preso. Aliás, também não foi solto, foi preso, né? Ele e a sua esposa. Uma morte muito violenta, trágica, né? E que ela estava no auge da carreira da Daniela Pérez, que o nome dela na novela era Yasmin, né? Na novela de corpo e alma. Porém, muitos não lembram da Yasmin, né? Só na capa aqui o A. Johnson, né? Que fazia lá o código, né? Que vive em cemitérios, com velas, etc. Todo mundo sabe que o código é um bruxo, na verdade, né? Então, o tema, justamente, vou levar esse pra gente conversar aqui. Lógico que Daniela Pérez era atriz e bailarina, né? Novinha, nasceu em 1970, né? Eu faleci em 92, quer dizer, com 22 anos de idade. Nova, no auge da sua carreira. E a sua segunda novela. Porque quem não lembra, a Daniela Pérez, ela fez a primeira novela. A primeira novela dela foi o dono do mundo, tá? Também, da Rede Globo. Bem, porém, o que eu botei o tema assim? Será que a mãe, né? Glória Pérez, a escritora, teve alguma coisa a ver com a morte da filha? Claro que não, né, pessoal? Ela sofre até hoje. Tanto que agora que vai surgir o documentário na Globo, né? Globo Play, né? É isso? Sobre a morte, né? Que era casada com Raul Gazola, né? Então, foi coisa prática pra uma mãe perder uma filha. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte. Glória Pérez, uma grande escritora, show de bola, muito mandada. Ela fez uma novela chamada Carmen, com a Lucélia Santos, né? E que foi uma novela, se você não sabe, procura aí no YouTube. Carmen. Foi a novela que a atriz, a Lucélia Santos, ela fez um pacto com uma cigana, com uma pombagira muito forte. Uma magia muito forte que ela fez um pacto pra destruir um homem. Mas, o problema é que ela amava esse homem. Mas, ela fez esse pacto que não teve volta. Foi um pacto de sangue, tá? Ela deu a alma dela. Ela vendeu a alma pro diabo. Uma novela muito forte que foi na rede de manchetes. Até hoje, causa muito espanto. Quem vê só a parte do pacto com o demônio, da pombagira, já fica assustado. Foi um novelasco, mas muito pesado. Tanto que a Lucélia sofreu muitas coisas espirituais e até a que fazia o papel da pombagira, Deus a morte, né? Que sofreu um pacto muito grande. Por que eu tô falando isso, pessoal? Mexer com coisas espirituais é muito complicado. Tem que ter muito cuidado. Existem anjos de luz, os anjos de Deus. Existem os anjos da vingança, os anjos que guerreiam, né? Que são anjos, seja entre si rebeldes, mas, na verdade, demônios, né? É muito espiritual. Não se mexe com o mundo espiritual. Até você, eu quero falar pra você, quem é... Não é intolerância religiosa, tá? Mas tem gente que usa a religião tanto pro bem quanto pro mal. Tanto faz ser evangélico ou não. Tem gente que ora a Deus pra Deus cobrar uma pessoa porque ela ficou com raiva da pessoa. É a mesma coisa em centros urbana, né? Como eu te disse, não intolerância religiosa. Porque todas as religiões são bem-vindas e cada um é feliz. Mas tem umas que as pessoas bruxas ficam com raiva e acabam fazendo magia. Pagos pra fazer mal a outra pessoa. Mesmo assim, como alguém tá com raiva e quer fazer algum tipo de macumbaria, feitiço, bruxaria, matar a pessoa, né? Com macumbas, etc. Seja lá o que for. Lembrando que eu não estou falando mal de religião, tá? Eu falo de pessoas que estão com raiva e querem fazer. Sempre tem. A pessoa que vai fazer o preparo, ela alega pro pessoal. Cuidado. Quando você quer mexer com o mundo espiritual, você paga uma parte e a pessoa paga a outra. Então, você tem que ter cuidado. Você pode sofrer também. A pessoa com ódio e com ira quer derrotar e destruir a pessoa. Então, cuidado com querer fazer mal a alguém com magia, feitiço, em cemitérios, colocar a mão da pessoa, em boca de sapo, costurar. Cuidado, que quando você quer o mal da pessoa, o mal volta pra você, tá? Agora, voltando ao tema. Inconscientemente, lógico que uma grande artriz, uma grande escritora, que é a Daniela Glória Pérez, né? Fez Carmen, novelaço. Também a magia, que foi de corpo e alma, né? Que uma morreu e fez uma cirurgia, o trespanjo de coração, né? Pra outra pessoa. E a pessoa sentiu as mesmas coisas que a outra pessoa sentia, né? De corpo e alma. Um tema muito bonito. Porém, quem lembra aqui do gótico, que fazia o papel, né? O René Johnson, ele era apaixonado e fissurado pela Yasmin, filha de Daniela Glória Pérez, que era Daniela Pérez, né? No personagem, né? Então, ele era muito fissurado por ela. Ele queria ela de qualquer jeito. Ele ficava fazendo uma cumba, feitiço, botando fotos dela com vários essensos, várias velhas vermelhas, coloridas. Porque o personagem do René Johnson era realmente um bruxo. E um gótico, ele é um bruxo pesado, usa roupa preta. Se você viu os detalhes da roupa caveira, morte, ir em cemitério, colocar o nome em cemitério, crando. Eles mexem muito. Pessoas góticas gostam de ir a meia-noite no cemitério, mexer com cadáver, fazer magia, macumba, feitiço forte. E ele usava muito as fotos da Yasmin, da Daniela Pérez, né? Daniela Pérez. Ele usava muito essas fotos porque ele queria ela pra ele. Então, ele deusava, ele fazia um altar com foto dela, com várias velhas. Seria algo pra botar realmente a atriz Daniela Pérez lá no auge? Sim, porque ela foi um fenômeno na novela. E ele era apaixonado por ela. E ele fazia todo tipo de magia, um deusano. Então, isso, pessoal, mexe muito no mundo espiritual. E na novela, ela tinha um caso com o seu assassino, né? Ela tinha um caso de amor, né? E foi até isso que causou a sua morte. Então, o que eu quero dizer, não que a mãe tenha culpa, né? Mas, como se mexe com o mundo espiritual, tem que ter muito cuidado. Porque a gente não sabe com o que está mexendo e com o que está lidando. Mas, é aquilo. Foi uma morte, repetindo, que todos nós sofremos, né? Até hoje, a gente sente a falta de Daniela Pérez. Sua mãe, então, que sofre. O seu esposo, Alcazola, né? Mas, vingança foi feita. Ele foi preso e morreu. Mesmo ser evangélico, virou evangélico, se arrependeu, não interessa. Mas, a dor que fica no coração da mãe é muito forte. Então, foi isso. O que eu quis dizer nesse vídeo foi que tenha cuidado com temas ou coisas que você quer fazer que possa acarretar coisas ruins para a sua vida. Até porque, como se mexe com o mundo espiritual, é muito perigoso. Fica a dica aí, tá bom? E, falando, não é intolerância religiosa. O problema é como a pessoa faz da religião algo que ela já é má, algo que ela quer fazer o mal para os outros, independente de ser evangélico ou não, ela tem um coração mal. O mal vem com a pessoa e não com a religião, ok? Abraço a todos. Se gostou, não deixe de dar seu like, seu joinha, comente aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreveu no canal, ative o sininho para todos. E lembrando que não fale mal de ninguém. Eu só simplesmente citei que, como muito espiritual, coitado é mexer com entidades, com espíritos, no mundo sobrenatural. Porque a gente não sabe com quem está lidando. Porque as forças do bem existem e as forças do mal também existem. Show? Abraço.